Olá! No vídeo de hoje, os sintomas do nascimento dos primeiros dentinhos. Uma dúvida que muitas mães têm é Como é que eu vou saber, afinal, que o dente do meu filho tá nascendo? Nunca tive filho, não sei como acontece. Como é que eu vou saber? Meu filho tá mais irritado, tá mais bravo? Será que é dente? Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar a identificar quando os dentinhos estão aí pra nascer. Mas antes de mais nada, eu vou falar quando que normalmente os dentes começam a nascer. E eu digo normalmente porque não acontece pra todas as crianças. Algumas os dentes nascem antes, outras os dentes nascem depois. Mas normalmente os dentes começam a aparecer aí por 6 ou 7, 8 meses de idade. Mas isso não é regra, como eu disse. Por exemplo, o Léo, meu filho mais velho, teve o primeiro dentinho com 10 meses. O filho de uma amiga teve o primeiro dentinho com 4. E aí eu já aproveito e pergunto. Se você já tem algum filho, tem um sobrinho, alguma criança que você conheça, o que idade teve o primeiro dentinho? Você sabe me dizer? Comente aqui que eu quero saber e a gente vai ter uma ideia mesmo se essa idade aproximada que eu falei pra vocês tá certa ou não. Tá? E os últimos dentes, né? Quando é que vão nascer? Já que a gente falou aí dos primeiros, quando nascem os últimos. Molares, que são aqueles dentes que ficam lá no fim da boca, né? Lá atrás. Normalmente eles costumam nascer até os 2 anos de idade. Mas como eu disse, algumas crianças podem nascer bem depois também, porque não é uma regra. Cada criança funciona de um jeito. A verdade é que aos 3 anos, né? Seu filho já deve estar com a arcada dele dentária completa, né? Então ele deve ter em torno de 20 dentes de leite já na boca até os 3 anos de idade. Mas afinal, quais são as reações que o bebê pode ter, né? Nesse período que podem te ajudar a identificar que ele tá aí com o dentinho nascer. Primeiro, uma maior salivação. O bebê começa a produzir muita saliva e babar muito. Ele não era um bebê que babava de uma hora pra outra. Ele começa a babar. Pode ser dentinho nascer. Outra dica também super tradicional, né? Que todos os pediatras, mãe, avós, amigas que já tiveram filhos, mandam a gente observar. E que realmente funciona é ver se a gengiva tá inchada. Você vai, abre na boquinha do bebê, olha, aqui tá mais inchadinho. Coloca o dedo, aperta o bebê, dá uma reclamadinha. Pode ser dentinho. Lembrando, né, gente, de não colocar o dedo com a mão suja na boca. Tem que lavar antes. Perda de apetite ou preferência por alimentos mais líquidos. O que acontece? O bebê tá com o dentinho nascendo. Aquilo incomoda, aquilo dói. Ele pensa em comer, ele vai saber que vai doer, ele não quer. Então ou ele vai começar a preferir coisas mais líquidas e mais molinhas, ou ele simplesmente não vai querer comer. Isso aconteceu muito com o Léo. O Léo era um bebê que comia bem e de uma hora pra outra ele resolveu que ele não queria mais comer. Ele comia super mal, ele só queria tomar leite. Eu entrei em desespero. Eu falei, o que aconteceu com o meu filho? A resposta era, dentinho. O bebê começou a ficar mais irritado. Era um bebê calmo, era um bebê tranquilo e de uma hora pra outra tá bravo, tá chorão, tá irritado, tá reclamão. Pode ser dente. Por quê? Porque justamente, né, o nascimento dos dentes incomoda o bebê. Então é claro que não tá incomodando, ele não sabe dizer, ele não sabe explicar. Ele vai ficar irritado. Sono do bebê prejudicado. Então aquele bebê que dormia bem, era mais tranquilo à noite, de uma hora pra outra ele começa a acordar e você fala, meu Deus do céu, pronto, acabou a minha paz. Meu filho não para de acordar à noite. Pode ser dentinho. Febre. Muitos especialistas dizem que não tem nada a ver, que o bebê ter febre não tem nada a ver com o fato de estar nascendo dente. Mas a verdade não é bem essa. Muitas mães comentam que percebem que o bebê tá com uma febrezinha estranha e não tem mais nada de diferente nele. E quando vão ver, é dentinho nascendo. Mesma coisa a diarreia. Acontece também a mesma coisa. Os pediatras normalmente dizem que não tem nada a ver nem a febre nem a diarreia com o nascimento dos dentes. Mas muitos bebês, sim, tendem a ter uma diarreia, um cocô mais mole no período em que o dentinho tá nascendo. E até existe alguma explicação pra isso. Vocês sabiam? Bom, primeiro é que como tá incomodando muito a boca, muitos deles pegam objeto do chão, pegam qualquer coisa, colocam na boca pra morder, pra coçar, pra parar de incomodar. E isso faz o quê? Faz com que bactéria, sujeira entre e causa uma dor de barriga. Outra explicação é o quê? Justamente, né, está havendo uma mudança interna, né, do organismo do bebê pra se preparar pra receber alimentos, porque os dentinhos estão nascendo. Então ele vai receber alimentos diferentes do que ele tá acostumado, ele vai poder comer outras coisas. O organismo já vai se preparando, né, vai produzindo substâncias que ajudam a dissolver melhor esses novos alimentos. E aí isso faz com que uma diarreia aí comece a surgir. Então, na verdade, é todo o corpo se preparando. Mas isso tudo são teorias, não é nada comprovado. O que a gente sabe é que muitas mães relatam. Bebê tá tendo dentinho, diarreia vem por aí. Outra coisa que também identifica bem é o nascimento do dente. O bebê começa a puxar a orelha, começa a colocar o dedinho na orelha, no ouvido, começa a mexer nessa área. A gente fica, meu Deus, é otite. Não tem nada a ver. Na verdade, é o nascimento do dente que pode ter uma irradiação, né, e ele acaba sentindo a dor aqui em cima. E aí, né, gente, tem bebês que são abençoados e pais que são mais abençoados ainda. Ou seja, o bebê não sente nada. Você nem percebe. E quando você vê, ele abre a boca, tem um dentão lá. Então não teve nenhuma reação, nenhuma dor, nenhuma febre, nenhuma diarreia, não dormiu pior, nada. Tá tudo bem. E o dente nasceu. Isso é ótimo. Tem alguns bebês que são assim, que não apresentam nenhum sintoma. E o dentinho tá chegando. Mas, na verdade, todos os demais costumam, sim, apresentar, né, esses incômodos durante o nascimento do dente. Mas, afinal, o que fazer pra amenizar o desconforto do nascimento dos dentes? Antes de mais nada, eu quero dar uma dica pra vocês. Eu tenho um vídeo aqui bem completo, falando de todas as dicas que vocês podem, né, fazer pra amenizar o desconforto dos dentes. Esse vídeo já tá aqui no canal, é só clicar e assistir. Mas, mesmo assim, eu vou dar umas dicas aqui rapidinhas. E aí, eu vou deixar vocês curiosas e vocês vão lá assistir o outro. Dica 1, simples. Dá mordedor pro bebê. Se o mordedor tiver gelado, inclusive, pode ser até melhor. Porque o gelado faz com que amorteça um pouquinho a gengiva e aí dói menos. Outra dica. O dentinho tá quase rompendo, tá ali abrindo a gengiva e aí o bebê não quer de jeito nenhum que encoste nada ali. Isso, inclusive, significa ele não quer comer, né? Ele não quer botar alimento na boca. Acho que, nesse caso, o importante é também respeitar. Porque se a gente tentar obrigar o bebê a comer nessa fase em que comer dói, não vai ser uma experiência legal e bacana pra ele. Outra dica também é você pegar paninhos, molhadinhos, geladinhos, né? Uma gase, por exemplo, enrolar no seu dedo e passar na boquinha do bebê. Se você puder fazer isso com chá de camomila gelado, pode ser que ajude ainda mais. Outra dica é dar alimentos frios pro bebê nessa fase. Por quê? Porque o gelado, justamente, ajuda a amenizar a dor. Outra dica também é fazer massagem, né? Com o seu dedo bem limpinho. Ou colocar uma luvinha, ou até botar uma dedeira de silicone. E aí você faz uma massagem bem delicada. Por quê? Porque muitos bebês, além da dor, sentem coceira nessa área. Então, quando você passa o seu dedo ali, ajuda a amenizar o desconforto. E medicação? Vale usar medicação pra amenizar o desconforto? Bom, eu nunca utilizei medicação com os meus filhos. Eu sou contra, né? Eu acho que é uma dor, que não é uma dor insuportável. Que ok, tá ali, a gente pode fazer outras coisas pra evitar o desconforto. E nunca, jamais, em hipótese alguma, medicar seu filho sem que o pediatra fique sabendo. E sem que o pediatra indique, né? O que você pode usar. E por fim, também, a outra dica é você já entrar em contato com o dono do pediatra. Falar sobre o nascimento dos dentes. Ouvir, né, as orientações dele pra esse período. Porque logo, logo, seu filho já vai passar pela primeira consulta com o dono do pediatra. Gostaram do vídeo? Quem gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. E até o próximo. Um beijo.